O que é que eu sou? Ninja Core Hardcore Nunca mete na cara, nem abria-me a mão Não largo a caneta, mas largo um refrão A música é a arma, as palavras são as balas Que brilha sonora a entrar em esbocação A arrebento quando apresento um estilo Que putos não estavam à espera, quem lhes dera Sentir o que eu sinto neste momento Sou no topo do mundo e é lá que eu me sento Sinto o som, sinto o som, sinto o som Sinto o som, sinto o som, sinto o som Tinha a portada de entrar a matar Arrebento quando apresento um estilo que putos não estavam à espera Quem lhes dera? Sentir o que eu sinto neste momento Sou no topo do mundo e é lá que eu me sento Sinto o som, sinto o som, sinto o som, sinto o som Esse problema também pode ser Porra, men, ninja-core, cuidado, velho Pesado, velho Tinha que estar assim, pesado Sou bem, brigadão, brigadão, né? Um, dois, três, vem buscar Saudades de rimar sobre um beat forte assim Reveste de mim, sou eu, calão O puto Pac-Man, pacote, man Nessa bruta de M.A.M. Nessa bruta de M.A.M. Agora siga ovo, sou Sendo com que me apresento Como ninja Sinto o som, cego, sou 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 Sindo o som, cego, sou Jam Ninja Ninjekore há de cor il çilomela Ninja Obrigado por assistir! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.